Música Governo entrega uma camisola para a Igreja, Nebesa e Fahe Basarani Sira, onde participa a Missa Iha Tacitolo. Equipe de preparação para a visita do Papa Francisco, o que se parte a Igreja e a Quintana, Simona Camisola, Nebesa e Fahe Basarani Sira, Nebesa e Fahe Basarani Sira participa a celebração Santa Missa Iha Tacitolo, Nebesa e Prezido e o Siamo Papa Francisco. Secretário de equipa de preparação para a visita do Papa Francisco, Padre Luzério Martins Satete, Camisola Sira, Nebesa e Fahe Basarani Sira, Nebesa e Fahe Basarani Sira, Nebesa e Fahe Basarani Sira. Entrega de camisolas para a Nebesa Basarani Sira, que se usa para a Missa Iha Tacitolo. Prevê-se no dia 10 de setembro. Nebesa camisola Sira, Nebesa e Fahe Basarani Sira e Fahe Basarani Sira e Fahe Basarani Sira e Fahe Basarani Sira e Fahe Basarani Sira. Nebesa e Fahe Basarani Sira 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 e F parte do governo produz de calculação Saranisira, o sítio Césia Tolo, Balcal de Lino Maliana. O sítio Césia Tolo, Balcal de Lino Maliana.